Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, que o Senhor te livre de todo o mal, em nome de Jesus. Que o Senhor te fortaleça nesse tempo de batalha. A Bíblia diz, em Efésios 6, de 10 para frente, Fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas seladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue. Amém, irmãos? Então, eu declaro sobre você um novo tempo. Eu declaro sobre você hoje vitória. E sabe de uma coisa? Quando nós pedimos para que o Senhor nos fortaleça, Ele vai fortalecer. Mas, para que sejamos fortalecidos, nós precisamos de treinamento. É necessário que sejamos treinados. Pois é. Assim como numa academia, quando há uma musculatura do corpo fraca, debilitada, essa musculatura precisa do quê, gente? De força. O músculo vai precisar ser exposto ali. Vai ter que fazer força para que esse músculo cresça. Então, muitas vezes, Deus vai permitir que você seja exposto ou exposta a novos níveis de batalha espiritual. Para que você seja treinado ou treinada. Amém? Ser fortalecido no Senhor e na força do poder dEle, gente. Diz respeito a passarmos por aflições. Deus permite, às vezes, que soframos. Às vezes, esses de gente... Eu ontem fiquei no hospital acompanhando minha esposa, passando um problema de saúde. Mas, tranquilo ali, sabendo que, apesar de estar sendo exposto àquele ambiente, a uma situação desagradável, momentânea. Mas, pessoal, percebendo a minha vida e a vida dela, sendo ambos fortalecidos. Entendeu? E, presta atenção, o cristão imaturo, o cristão que é criança, ele se dobra diante das aflições da vida. Ele não entende que as lutas, elas são um elemento, Deus permite, para que sejamos treinados e nos tornemos resilientes. Você está me entendendo? Chega um pouquinho mais perto de você aqui. Para que você tenha resiliência. Para que você cresça. Amém? É isso, gente. Às vezes, ficamos ali em lugares desconfortáveis, situações desfavoráveis. E Deus permite, porque Ele quer ver até onde você aguenta. Aliás, Ele já sabe até onde você aguenta. Mas, Ele quer que você saiba, que você descubra o seu grau de resistência. Deus não vai pegar a gente e cercar, né, com todos os cuidados possíveis, para que nunca aconteça nada de ruim, de modo que nunca vai doer nada em nós, né. É o que muitas vezes nós queremos fazer com nossos filhos, com pessoas que nós amamos. Não, Deus não faz assim. Ele deixa você ser ralada e ralada para você depender dEle. Entendeu? Porque quem não sofre nada, gente, o diabo vem e o primeiro cutucão que ele dá, a pessoa cai. Agora, aqueles que já são experimentados na batalha, esses são fortes, são resilientes. As coisas saem do controle, humanamente falando, e eles estão tranquilos, confiantes no Senhor. É isso. É uma luta, é uma batalha. E você vive na guerra, em tempos de guerra, tempos de luta. Peça atenção, não se desespere. Fica tranquilo, confia nele. Percebeu as coisas dando errado para você? Percebeu que os demônios estão obtendo alguma vantagem? Calma. Vá para a presença de Deus. Levanta as suas mãos e adore. E expulsa esses demônios. Amém? Vamos orar? Meu Deus, estamos aqui. Obrigado pelas lutas. Obrigado, Senhor, pelos dias cansativos. Eu não estou desanimado, Senhor, pelo contrário. Estou, não. Estou cansado, sim, porque dormi pouco, mas estou feliz, alegre e confiante na vitória. Obrigado, porque eu estou ficando mais forte. A cada ataque do diabo, eu me fortaleço ainda mais. E assim acontece aqui com os meus irmãos. Pai, toca a vida dessa pessoa que está aqui. Faz a vida dela o que o Senhor quiser. Eu oro, né? Claro, Senhor. Meu pedido é para que ela e ele sejam poupados, mas se o Senhor percebe que a importância de que sejam afetados, para que cresçam. Guarda a vida deles em nome de Jesus e os abençoe. Pai, os nossos familiares. Meu Deus, a vida daquelas pessoas. Coloca aí o nome dos seus familiares e ore por eles. Toca a vida deles, ó Pai. Cada familiar nosso em nome de Jesus. Toca a vida desse meu familiar. Oh, meu Deus, eu te peço agora em nome de Jesus. Toca a vida aqui, ó Deus. Apresenta os meus irmãos, a minha família. Salva-os, restaura-os no nome de Jesus. Restaura cada pessoa que está aqui agora, Pai. Guarda a nossa casa. Envia os seus anjos. Meu Deus, livra-nos do mal. Todo decreto de morte e de falência que é contra nós. Seja revogado agora e cancelado e destruído em nome de Jesus. Agora. Amém? Você crê? Eu cancelo. Eu destruo agora toda a obra do diabo. Em nome de Jesus. Eu abençoo essa vida, essa família, essa história. Um novo tempo vem sobre nós. Me encha, Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero ir para um novo nível. Oh, canta rima na maçô, iolobondô comai. Espírito Santo, eu quero ir para um novo nível. O nível da tua presença. E eu declaro sobre a tua vida um novo tempo. Amém? É isso, meus queridos. Obrigado pela vida de vocês. Obrigado. Quero expressar gratidão aqui à vida dos irmãos que estão ofertando aqui no canal. Vida da Elaine. Senhor, abençoe a Elaine. meu Deus. Essa semente seja multiplicada em nome de Jesus. Se você também quiser fazer uma semente no canal, na descrição do vídeo tem como fazer. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Coloca nos comentários os pedidos de oração. Quero orar por você. Quero conhecer as tuas demandas. Orem também por mim. Pela saúde da minha esposa. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. E até amanhã.